Olá pessoal, é a nossa planta Jade, é uma planta também que ela se suporta bastante temperatura, né? Ela é uma planta suculenta também, né? Porque ela gosta de sol, de sombra, de sol também, lógico, né? É uma planta que ela não tolera muita água, tá bom? Mas ela gosta de sombra também, ela fica verde, fica bem verde, bem bonita, essa planta aqui, tá bom? Então aqui nós temos aqui também bastante muda dela, aqui, né? Nós temos bastante muda dela, né? E também nós podemos também enviar pra vocês também, essas muda aqui também, tá bom? Então isso aí é o vídeo de, feita da planta Jade, tá ok? E a planta Jade é uma planta da espécie suculenta também, tá bom, pessoal? Então tá aí mais um vídeo pra vocês, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo pra vocês.